Segundo dados do Ministério das Finanças, no mês de junho foram exportados 44 milhões de barris de petróleo, o que corresponde a mais 15% face às vendas de maio. Numa base diária, exportou-se cerca de 1,415 milhões de barris por dia, acima dos anteriores, 1,232 milhões de barris. A Agência de Investimento e Promoção das Exportações anunciou que nos últimos 12 meses, deram entrada em Angola 155 novos projetos privados avaliados em 1,5 mil milhões de dólares. Entre os projetos apresentados, 64 são de investidores residentes em Angola. Os investidores chineses lideraram a lista seguidos dos portugueses. O BNA vendeu 20 milhões de dólares ao mercado, num leilão de preços que contou com a participação de cinco bancos comerciais. Entre as taxas de câmbio licitadas pelos bancos, a mínima foi de 348,297 quanzas por dólar e a máxima de 351,283 quanzas por dólar. A taxa de câmbio média do quanzas registrou uma variação, situando-se nos 347,657 para o dólar e nos 388,559 para o euro. Os preços do petróleo subiram, refletindo as recentes tensões entre o Reino Unido e o Irão. O Brent valorizou 0,90% para 63,83 dólares por barril. O Fundo Monetário Internacional viu em baixo o crescimento do PIB mundial para os anos de 2019 e 2020. O PIB mundial deverá crescer 3,2% e 3,5% em 2019 e 2020, respectivamente, o que corresponde a uma redução de 0,1 pontos percentuais face às previsões anteriores. As bolsas norte-americanas encerraram em alta, impulsionadas pela expectativa de nova ronda de negociações entre os Estados Unidos da América e a China. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.